Coragem, assim pode desafio, pode fazer uma viagem Eu confio em você, nos fechados, nosso tempo Neste tarde, não tem o seu Não faz difícil de encontrar, hoje em dia, igual a ti Hoje em dia, se a pessoa mais linda Atenção, estamos aqui em Santa Bárbara Hoje, dia 26 de agosto de 2012 Comemorando os 68 anos da dona Adneia E agora, um, dois, três Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Agora eu vou falar É dig, é dig, é dig, é dig É hora, é hora, é hora, é hora Agora eu vou falar Agora eu vou falar O meu melhor presente São vocês aqui reunidos Pronto Vamos tomar banho Vamos comer Vamos tomar banho Vamos comer Pode nadar Pode nadar Pode nadar Pode nadar Pode nadar Felipe Vou tirar aquela coisa É dois, é três Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva a lua ordineira É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Só pra A, ti, bu, ordineira, ordineira Com quem será, com quem será Com quem será que ela vai se casar Olha, dona Rosa, eu tenho que morrer amigo dessas mulheres Olha, elas cortam a gente E elas cortam sorrindo, hein Mamãe, deixa o que tu quer aqui Isso aqui é o E Feliz aniversário Tá? As letras, olha, é o F Tá? Lá vou eu É um, é dois, é três É um, é dois, é três Calma, você precisa nem cortar um pedaço Porque eu não gosto Calma Calma A vovó vai Hum, meu Deus, tava demorando Eu filmei no ângulo do túmulo Pra quem? Pro filho dele Adivinha Adivinha Este primeiro pedaço É pro Matheus Vai ser para a primeira pessoa que veio ao mundo Ele levanta, ele deu tudo de boa Tá vendo? Oh, oh, oh Agora eu vou colocar uma musiquinha pra lembrar Que ideia Alô 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 Vovó, a gente pode comemorar na piscina? Estamos aqui no kart Aqui do lado do Mangueirão Dona Deleuza está se preparando para correr pela primeira vez aqui no kart Bom, meus amigos do Brasil, estamos aqui no kart Aqui em Belém do Pará Bom, mas é a nossa primeira corrida Alô, alô O pessoal tá vindo ali Tivemos aqui uma pequena videocassetada O cara entrou ali Estão tirando ele dali Tá engraçado Outra experiência Passou ali Agora a bateria tá vindo aí Vem aí, pessoal Tivemos aqui, ó E aí Beleza, ela está preparando aí o kart, olha aí, na verdade, depois do kart, ela vai para o atentado lá na Síria, o Talibã. Aí, meus amigos do Brasil, estamos nos preparando aqui para a corrida do kart, aqui. A gente sabe, sei que eu tenho uma cabeça grande mesmo, mas não dá mais pra cima. É isso que é a versão aí, mano, né? A gente sabe, né? A gente sabe, né? A gente sabe, né? Estamos aqui na festa de compraternização No encerramento do ano letivo de 2012 Aqui no Modé Daqui a pouco Felipe e Amanda Se apresentarão ali no palco Alô Oi bebê Obrigado Obrigado Amém. 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 Aplausos Aplausos